Olá, ontem o Banco Central aumentou a meta Selic de 3,5% ao ano para 4,25% ao ano. Como você pode verificar, a meta Selic era de 2% no dia 20 de janeiro de 2021. Ela vem crescendo em todas as reuniões do Copom, chegando a 4,25% no dia 16 de junho de 2021 e podendo chegar a 5% na próxima reunião do Copom, que vai acontecer no mês de agosto de 2021. Este aumento na taxa Selic, ele vai impactar diretamente o rendimento dos investimentos em renda fixa. E por isso eu vou fazer aqui uma simulação de rendimento da LCI, liquidez 90 dias do Banco Inter, que paga 100% do CDI, e fazer também uma comparação deste investimento que a LCI aponta. Os parâmetros que eu vou utilizar é a nova meta Selic de 4,25% ao ano, a taxa do CDI de 4,15% ao ano, a taxa da aplicação da LCI 100% do CDI, eu tenho aqui a taxa ao dia, eu vou considerar nessa simulação que o mês padrão tem 21 dias úteis, e que por consequência o ano padrão vai ter 252 dias úteis. A LCI liquidez 90 dias do Banco Inter, ela tem uma característica, ela tem uma carência de 90 dias. O que significa isso? Significa que durante 90 dias você não pode mexer no dinheiro. Mas a partir de 90 dias, o seu dinheiro que vinha rendendo todos os dias, e vai continuar rendendo todos os dias úteis até o vencimento, ele vai poder ser mexido, você vai poder fazer resgates parciais ou resgates total a partir de 90 dias. Normalmente essa LCI do Banco Inter tem um prazo aproximado de 3 anos, então depois de 90 dias você não precisa resgatar. Só que no final do prazo, quando venceu os 3 anos, aí sim há um resgate automático, o dinheiro vai para a conta, o principal e o rendimento acumulado no período, então se você quiser, você pode fazer uma nova aplicação. Então o que eu vou fazer aqui do lado direito? Eu tenho uma aplicação aqui de R$ 1.000, eu vou calcular os rendimentos aqui para um mês, dois meses e três meses, que no caso são os 90 dias. Depois eu vou também chegar aqui no período de um ano, para ver a diferença de rendimento entre a poupança e entre a LCI. Então vamos lá, em um mês, são 21 dias úteis, a LCI vai estar acumulada em termos líquidos R$ 1.003,39 no final do primeiro mês. A poupança nesse mesmo período vai ter um saldo acumulado de R$ 1.002,45. R$ 0,95 a menos do que a LCI. Caso você não faça nenhum resgate nesse período, a partir do segundo mês, 42 dias úteis depois da aplicação, o seu saldo acumulado na LCI vai ser de R$ 106,80, na poupança R$ 104,90, e a poupança vai ter R$ 1,90 a menos de diferença em relação à LCI. E agora, caso você não faça nenhum resgate nesse período, no final do terceiro mês, 63 dias úteis depois da aplicação, a LCI vai ter um saldo acumulado de R$ 1.010,22, a poupança é um saldo acumulado de R$ 1.007,36, a poupança vai estar com uma diferença menor de R$ 2,86, em relação à LCI. Agora, vamos supor que você não faça nenhum resgate durante um ano. Depois de um ano, qual vai ser a situação? Na LCI, 252 dias após a aplicação, você vai ter um saldo de R$ 1.041,50, na poupança R$ 1.029,75, com uma diferença de R$ 11,75 a menos, caso a sua opção seja pela poupança. Aqui nós podemos ver claramente que a LCI rende bem mais do que a poupança. A LCI é isenta de imposto de renda, a poupança também é isenta de imposto de renda. Essas duas aplicações têm o mesmo nível de segurança, com garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até R$ 250 mil por CPF. Então, o risco é praticamente o mesmo. Agora, vamos fazer algumas simulações dando esse valor aqui até R$ 10 mil. Então, para R$ 2 mil, depois de um ano, a LCI rende R$ 23,50 a mais do que a poupança, R$ 3 mil, R$ 4 mil, R$ 5 mil. Para R$ 5 mil, depois de um ano, a LCI rende R$ 58,75 a mais do que a poupança. Agora, vamos dar uma acelerada aqui, vamos até R$ 10 mil. Para R$ 10 mil, depois de um ano, a LCI vai render R$ 117,50 a mais do que a poupança. Vamos dar uma acelerada aqui agora para R$ 20 mil. Para R$ 20 mil, depois de um ano, a LCI vai render, a mais do que a poupança, R$ 235 mil. E, por último, vamos dar uma acelerada aqui, até R$ 30 mil. Para R$ 30 mil, a LCI vai render a mais do que a poupança, nesse período aqui de um ano, R$ 352,50. Então, é isso. Está atualizado aí, a nossa simulação de rendimento, comparando LCI liquidez 90 dias, 100% do CDI, com a poupança. Esse produto, LCI liquidez 90 dias, 100% do CDI, você encontra as plataformas de investimento do Banco Inter. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei. e também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho